E o Londrina treinou hoje nos preparativos para a primeira partida da final do interior contra o Cianorte, domingo no café. Antes da coletiva, teve despedida de artilheiro. Paulo Rangel anunciou que cumpriu sua jornada no Tubarão. Rangel fez cinco gols com a camisa Alves Celeste. O último foi domingo contra o Atlético na semifinal do Paranaense. O contrato acabou e o jogador foi liberado. O treino de hoje foi comandado pelo auxiliar Alessio Antunes, que também vai dirigir o time no domingo. O zagueiro Silvio e o lateral Lucas Ramon estão de volta. A motivação é de sempre, né? Nós tivemos a infelicidade de perder para o Atlético e vamos brigar por um título, né? Que é muito importantíssimo, não só para o clube, mas para a carreira, né? O sentimento maior agora é de alegria, né? Estou feliz. Podemos dar a situação como encerrada, né? Hoje eu realmente me sinto recuperado, graças a Deus. E também tenho um pouquinho de ansiedade junto, né? Até porque já vamos fazer 11 meses aí fora dos gramados. Então a gente fica naquela ansiedade de saber como que vai ser no dia. A estratégia é dar descanso aos jogadores que estão lesionados e oportunidade para os reservas. O foco agora é na Série B do Brasileiro, que começa em menos de três semanas. O Tubarão já anunciou cinco reforços.